Boa tarde galera! Graças a Deus, depois de uma longa caminhada, cheguei a Paraty. Para quem não conhece, eu sou o Dudu, do canal Dudu Sem Destino. Muito feliz de estar viajando na companhia de vocês. Daqui eu vou entrar para Paraty, para ser histórico, e vou filmar para vocês. Uma Paraty de uma maneira que vocês nunca viram. Hoje o tempo está nublado, feio né? Mas vai dar para capturar algumas imagens. Fica comigo aí, agradeço muito. Se inscreve no meu canal aí, dá uma força, deixa um like, deixa o seu comentário, vai estar ajudando muita gente, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Vem comigo! Estou aqui no Trevo de Paraty, vou caminhá-la para dentro e vou fazer algumas filmagens lá no Centro Histórico. Sai daí não! E aí galera, cheguei no Centro Histórico de Paraty. Vou mostrar pra vocês as ruas de pedras, rotadão, as igrejas. Um lugar muito bonito. Parece que tem volta passado. As ruas são incríveis. Confesso pra vocês que é surpreendente andar aqui. Hoje está muito cheio por causa do feriado, preferiria vir aqui um dia sem muito movimento. Muita opção, cheguei na cada esquina um lugar pra vocês. Então, vamos lá. Gente, o lugar é maravilhoso. É uma rua mais interessante do que a outra. Essa tem bem menos movimento. Eu peguei ela por aqui, vou dar a volta até chegar na igreja ali, católica. Muito bonita também, muito bonita. Quem tiver oportunidade, vem visitar Paraty. Cheguei em outra parte aqui de Paraty. São dezenas de ruas. Confesso que tem que ser o dia inteiro pra andar nessas ruas. As pedras cheias de ruas. As pedras cheias de ondulação, são desiguais. Não é fácil de andar aqui não. Pra quem não sabe, aqui é proibido o acesso de carro, motocicleta, etc. As pedras cheias de ruas. As pedras cheias de ruas. As pedras cheias de ruas. Gente, olha essa igreja. A arquitetura dela é a coisa mais linda. de 1776, gente. Muito bonito. Vou filmar a frente dela ali pra vocês verem. A frente da igreja, gente. Uma obra fantástica. Agora eu cheguei em mais uma rua que vai dar acesso na beira do mar. Incrivelmente, eu contei mais de cinco igrejas no espaço pequeno. O lugar é muito fantástico. Realmente, é muito bonito. Me perdoa se o áudio não estiver muito bom, é porque eu estou de máscara, que é obrigatório o uso de máscara aqui na visitação. Então, às vezes, o áudio não vai sair tão bom. Cheguei em mais uma esquina. Pra onde você olha, você vê uma casa antiga, uma mais espetacular do que a outra. A arquitetura muito linda. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Começou a chover Mas ainda está dando para filmar ainda Valeu gente Vou encerrando aqui o vídeo Se não fica muito longo Igual eu falei para vocês que começou a chover Agradeço a todos que estão me acompanhando até aqui Se inscreva no canal Deixe o like Deixe seu comentário E ative o sininho Até a próxima Deus abençoe a todos